Olá amigos do YouTube, eu sou o José Luiz do canal Tutoriais SSE, hoje a gente vai para a nossa 12ª aula do curso de HTML e CSS. Na aula passada a gente começou a trabalhar já com CSS e hoje a gente vai dar continuidade à parte do CSS. Gostaria de pedir para quem está seguindo o curso que comente aí embaixo se você já viu as aulas passadas, para mim saber quem está acompanhando o curso desde o início. Ou quem já assistiu todas as aulas no caso. Bom, então vamos lá. Eu havia comentado aí em algumas aulas passadas aí que nós começaríamos a usar o programa Dreamweaver. Então para quem não baixou ainda, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. A gente vai começar a usar ele para facilitar. Então nós já temos lá o nosso arquivo style, que nós criamos aí na aula passada. E esse arquivo aqui que foi o da aula 11. Eu vou abrir ele aqui com o Dreamweaver. E vou abrir aqui também o arquivo CSS com o Dreamweaver. Eu vou salvar esse arquivo aqui. Esse vai ser agora a aula 12. Aqui no Dreamweaver, para eu poder ver o código da página. Aqui você consegue ver... Aqui no design você vê a página pronta. Aqui no código você vê o código da página. E aqui no split você vê os dois. Eu vou deixar aqui no código. Só vai dar um probleminha aí, né? Vai ficar ruim para vocês verem. Eu não sei aqui no... Eu não sei aqui no Dreamweaver como faz para aumentar o zoom. Achei a opção. Para aumentar o zoom aqui. É aqui no Edit. Preferências. Vamos testar aqui um tamanho que vai ficar bom. Vamos ver o 28. Eu realmente não sabia dessa opção. Porque eu nunca precisei fazer isso. Está quase em um 28. Dá para aumentar um pouquinho mais ainda para... Ficar melhor aí para vocês verem. Vou colocar um 36. Já melhorou. Espero que dê para ver certinho aí o código. Caso não dê... Aí vocês avisam aí para a gente poder, né? Corrigir o problema. Bom... É... Eu vou colocar aqui... CSS... Aula 02. Que é a nossa aula 2, né? De CSS. Bom, o que nós vamos fazer aqui no caso? Aqui no arquivo style, nós vamos começar primeiro a trabalhar com indentação, tá? É... Então a gente fez aqui em uma linha só. Mas o correto é sempre você trabalhar aí com indentação. Para o seu código ficar mais organizado. Então eu separei aqui, ó... Qual que é a tag que eu quero alterar, né? Qual que é o objeto que eu quero alterar. Coloquei aqui qual a propriedade do objeto que eu quero alterar. E aqui eu coloquei a propriedade cor, né? Então, defini aqui que o body vai ter um background. Que o background vai ser essa cor. Bom... Feito isso... Eu vou agora criar aqui um novo código. Eu vou chamar este código aqui de... Box. Tá? Poderia ser qualquer nome, tá? Mas eu vou chamar de Box porque ele vai... Fazer aí realmente um Box. Vai fazer uma caixa, um... Um quadrado, um retângulo. Lá na nossa página. Bom, então... Eu vou criar aí este Box. Eu já vou abrir aqui a chave dele também. A gente acabou de falar sobre indentação, né? Então eu vou... Já dar um Enter aqui. O que que eu quero inserir nesse Box? Primeira coisa que eu vou inserir nele é... Um... Width. Né? Que a gente já aprendeu aí, né? Que é a largura. Eu vou colocar uma largura de 500px, que significa pixels. Então vai ser uma largura de 500 pixels. Eu vou colocar aqui, ó. Vantagem de estar usando o Dreamweaver, ó. Ele insere o código pra você. Eu vou colocar uma altura de 500 pixels também. Também o que mais que eu posso colocar aqui no nosso Box? Hum... Bom, vou colocar também uma borda já, né? Definir o Border dele. Como ele vai ser um Box, né? Então ele precisa aí de uma borda. Vou definir já que essa borda vai ser uma borda de um pixel, né? Um PX. E ela vai ser sólida. Solid. Certo? Vou definir aqui já uma cor. Vai ser preta mesmo. Opa! Não pegou a cor. Não. Agora pegou. Ah... Vou dar aqui um ponto e vírgula. E? Qual vai ser a cor do texto, né? Vamos colocar lá um Color. Vou definir aqui que o texto vai ser essa cor. Ponto e vírgula. A gente sempre finaliza cada tipo de propriedade com ponto e vírgula, tá? Então, a propriedade, dois pontos, o valor dela e finaliza com ponto e vírgula. Pode ser um na frente do outro? Pode. Mas trabalhando assim, ó. Fica mais fácil aí pra você depois alterar seu código, identificar algum erro, né? Então sempre trabalha assim com indentação. É bem mais fácil. A gente não tinha falado muito isso no HTML porque pouco se faz isso no HTML. Mas no CSS é muito importante. Bom, por enquanto eu vou deixar assim, tá? Então eu vou finalizar aqui o meu box. Posso deixar ele aqui ou se quiser também dar um tab aí. Aí fica a seu critério. Eu vou deixar assim pra me saber que ele iniciou aqui e fechou aqui. Ahn... Bom, vamos vir aqui no file save. Vamos abrir lá, né? Nossa aula 12, né? Então, tá aqui. Mas aí você fala, ué, mas não alterou nada na página, né? Por quê? Porque eu só criei aqui o box no CSS, mas eu preciso vir aqui na minha página e puxar aquele box. Então, eu vou fazer isso aqui logo após o aula 02. Então, o que eu preciso fazer? Puxar aquele box. Então, eu vou criar aqui uma div. Nós não vimos isso ainda no curso, né? Na parte do HTML. Porque no pouco se usa no HTML, mas como vai trabalhar com CSS agora, então a gente vai usar muito div, tá? O div, o que ele vai fazer? Ele vai criar ali uma divisão, um espaço, né? Pra mim colocar um código que tudo que eu colocar nessa div não vai pegar no resto da página, certo? Bom, então, eu vou colocar lá, div. Aí eu preciso colocar o id, que é o id da div. Olha lá, se eu der um enter, ele tá falando pra mim ali que nós temos aqui a div box. Que é exatamente a div que nós criamos aqui, ó. Se eu vir aqui e alterar o nome, eu tenho que vir aqui e alterar o nome aqui também, certo? Então, o nome que vem aqui dentro e que vai aqui é indiferente, tá? Não é isso que tá formando a box. O que tá formando a box é essa borda aqui que nós criamos com esses tamanhos e essa cor. Voltando aqui. Então, ele tá chamando aqui a div box, né? Eu vou já fechar aqui a tag. Eu vou colocar aqui um texto qualquer. Vou chamar de box também. E aqui embaixo nós vamos finalizar na nossa div. Opa! Esqueci que aqui no Dreamweaver ele já cria automaticamente. Vamos salvar. Ctrl S, né? Pra salvar, mais rápido. Vamos dar um F5 para atualizar. Tá lá o nosso box. Então, nós definimos lá que vai ser esse verde aqui, né? No nosso... Olha lá. Foi esse color que nós colocamos aqui, ó. Então, é a cor do texto. Se eu vir aqui e alterar e colocar, por exemplo... Vamos ver que cor nós vamos colocar. Vamos colocar esse vermelho aqui. Ctrl S. F5. Ah lá. Ficou vermelho. Por que só isso ficou vermelho? Porque esse é o código que nós colocamos para este box. Não colocamos para a página, né? Não colocamos... Se a gente vir aqui no background e colocar um color aqui, aí vai pegar na página inteira. Por exemplo, vamos fazer um teste. Vamos colocar lá um color. E vamos colocar esse azul. Ponte vírgula. Salvamos. Vamos ver se vai ficar azul ali. Ah lá. Ficou azul, ó. Certo? Então... E não alterou esse vermelho, porque esse vermelho está dentro do box. Então, eu falei lá no CSS que tudo que está nesse box vai ficar vermelho. Bom, voltando lá para o nosso código. Agora vem uma parte muito importante do CSS, que você vai levar aí para o resto do curso. E o tempo inteiro que você for trabalhar com CSS, você vai usar muito isso. Que é o padding e o merging, tá? Eu vou iniciar primeiramente um padding aqui, ó. Olha lá. Padding. Eu vou colocar um padding aqui de... Vamos ver. Vou colocar... Para dar uma diferença boa, 30 pixels. Ponto e vírgula. Vou salvar. Vou atualizar. Olha lá. Então, nós vimos aqui que o padding, ele colocou aqui uma distância do texto para as bordas do box de 30, 30. E ele vai colocar 30 do lado direito e 30 embaixo também. Então, se eu colocar um texto aqui dentro, vai ficar sempre 30 por 30. Porque eu defini apenas um valor aqui, ó. Mas eu posso definir, por exemplo, 30 por 10 pixels. Vamos salvar. Ctrl S. Atualizar. Olha lá. Então, ele ficou 30 em cima, né? E 10 nas laterais. Então, nós trabalhamos muito aí com padding para você poder organizar aí, né? Os objetos, né? Dentro do box. Objeto pode ser texto, pode ser imagem, pode ser vídeo, né? Outra coisa. Eu posso ainda definir aqui mais propriedades. Por exemplo, eu vou colocar aqui 20 pixels e 5 pixels. O que significa aqui? Esse primeiro valor aqui, ó. Ele é o valor do topo, tá? É o valor que vai ser do objeto para a parte de cima. O segundo valor, esse aqui é para o lado direito, que é o valor que vai ter o texto para o lado direito. Então, por exemplo. Deixa eu ver onde está o box. Opa, esse é aula 11, não vai estar aqui, não. Deixa eu fechar ela. O que ele está pedindo para salvar? Tá. Então, aqui na aula 12, tem ali o box, né? Vamos completar aqui. Ctrl S. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele deu essa pequena falha, ó. Ele não pode, ele tem que, né? ficar dentro do box. Vamos ver o que aconteceu. Definei aqui 30 por 10, por 20. Vamos fazer uma alteração aqui. Vamos colocar 10 pixels. Vamos salvar. Atualizamos. Não aconteceu nada. Por que? Vamos ver o motivo. Vamos ver o motivo. para a gente ver se vai resolver. Funcionou aqui, funcionou ali. Mas, aqui, ó. Ele não pegou. Ele deveria ter colocado uma margem aqui. Isso aconteceu por quê? Ahn... Isso aconteceu por quê? Deixa eu ver aqui. Nós definimos já o background, o color. Tá montando nenhum erro aqui. Ah, acabei de descobrir uma coisinha. Deixa eu abrir novamente aqui. Minha aula 12. Ah, tá. O problema tá aqui. Esse é o aula 12. Esse aqui que tá aberto é o aula 11, ó. Vamos ver. Um erro aqui é fatal. Aula 12. Salvo. Aqui nós temos o nosso arquivo CSS. Tá bonitinho. Box. Box, né? Para não nos atrapalhar aqui, eu vou remover esse título. Ele não é importante agora. Deixa eu salvar. Atualizar. Ah, já virou aula 12. 30 por 30, né? Vamos completar aqui agora para ver se vai passar lá novamente, ó. Ainda não deu espaço. Salvamos. Ah lá, ó. Por algum motivo doido, ele tá passando reto aqui, ó. se nós definimos que ele vai ter uma borda 30 por 30, ele não deveria estar acontecendo isso, ó. O legal de trabalhar aí com HTML, CSS, são esses erros. Você tentar identificar aí o que que você fez de errado. Ainda não consegui identificar aqui qual que é o erro. vamos colocar aqui 30 por 30. 30 por 30. Salvamos. Atualizamos. Não resolveu ainda. 10 por 10. Salva. Atualiza. É, do lado esquerdo e superior tá funcionando normal. Agora aqui do lado direito ele tá continuando. Então, o que que eu vou ter que fazer? Nesse caso aqui, o que que tá acontecendo? Acho que eu já me toquei. É, eu defini aqui que ele vai ter uma largura de 500. E o meu texto, ele tem que respeitar também esse tamanho que eu defini aqui. por enquanto a gente não tá trabalhando ainda com a opção dele jogar pra baixo aqui, ó. Aqui a gente vai ver isso depois. Por isso isso tá acontecendo. Eu que tô passando aqui um espaço a mais. Vamos salvar. Atualizar. Bom, já já a gente vai chegar nessa parte. Mas, nós entendemos aí que ele deve respeitar aqui o esquerda, o superior, deve respeitar o inferior e deve respeitar também o lado direito. Só que você tem que tomar cuidado também com o tamanho que você define aqui. Pra isso acontecer. Bom, mas aí você vai falar assim, ah, mas foi falado sobre o padding e o merging. o merging vamos definir aqui um o merging pra vocês verem. Eu vou colocar aqui pode ser automático ou eu posso definir um valor, né, que eu quiser. Vamos colocar aqui 20 pixels. salvar, atualizar, atualizar, olha lá. Então, o merging, ele funciona pra essa parte de fora do box. O padding é pra parte de dentro e o merging é pra parte de fora. então nós definimos aqui que ele vai ser 20 pixels então ele tá respeitando aqui 20 pixels. Mas se você reparar tem uma diferença em cima e outra embaixo. Eu tô usando aqui o navegador Microsoft Edge. Vamos abrir ele aqui com o Google Chrome. Olha lá. Tá acontecendo a mesma coisa. Então, eu defini aqui essa margem vamos colocar aqui 20 por 20. Salvando. Atalizando. Por algum motivo tá dando uma diferença na parte superior e na parte inferior. Vamos ver o que que eu posso ter errado aqui. Não deveria tá dando essa diferença. Deixa eu fazer um pequeno teste. Eu vou colocar um margem aqui no nosso background que vai ser de zero. Salvar. Atualizar. Olha lá. Já já resolveu. Então, o que que tava acontecendo aqui? Ele tava pegando o margem do buddy. Tá? Como eu falei que o buddy vai ter margem zero, então agora ele tá exatamente pegando aqui a margem que eu defini. Tá? Então pra essa margem aqui funcionar eu devo definir aqui o buddy como margem zero. Bom, vamos fazer um teste aqui. Vamos alterar, vamos deixar aqui, vamos tirar esse segundo valor. Vamos alterar aqui para 30 pixels. Vamos salvar. Atualizar. Olha lá. Já funcionou. Aparentemente mesma distância em cima e mesma distância na lateral. Como eu defini ali o valor, se eu continuar o tanto de letra aqui também, só pra gente rever essa parte, olha lá. Ainda não defini pra ele passar pra parte de baixo. Então, ainda não vai funcionar aqui essa borda. Então tá lá. Nós aprendemos a criar um box, né? Poderia ser qualquer nome. Por exemplo, vou chamar aqui de caixa. Vou salvar. Se eu atualizar, olha lá, sumiu. Por porque aqui no arquivo HTML ele tá buscando pelo box, né? Então, nós vamos colocar aqui também caixa. Vamos salvar e atualizar. Olha lá, funcionou. Vamos tirar desses valores a mais. Ou seja, o nome que você definir aqui é indiferente, apaguei a chave. Outra coisa que nós aprendemos é trabalhar com indentação. Vocês viram aqui que fica bem mais organizado, né? Cada propriedade uma linha, aí quando você quer alterar alguma, fica bem mais fácil identificar elas também fica muito simples. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa que a gente ia ver hoje. bom, basicamente acho que é isso aí. Ficou esse probleminha aqui das letras, né? Nós vamos ver aí em umas aulas posteriores. Mas basicamente é isso. Você aprendeu a criar um box. Se você achar que ele está muito longe, ali você pode vir aqui e apagar esses dois aqui, porque como eu defini ele como margem zero, ele vai colar lá. Ah, mas está muito colado, sumiu a borda. Então vamos definir aqui com cinco pixels. Vamos salvar. já deu uma diferença aí de cinco pixels. Ah, mas aí se você ainda não gostou é só alterar. Eu vou colocar aqui dois pixels. Já melhorou. Ou seja, nós podemos criar mais de uma box né também se você quiser. Por exemplo, o que vai acontecer se eu criar aqui uma vamos deixar aqui vamos copiar toda essa parte vou colar aqui embaixo esse outro eu vou chamar de box vou colocar aqui 800 por 800 salvar e vou chamar aqui agora copiar colar e esse aqui vai chamar o arquivo box vamos salvar vamos ver o que aconteceu então está aqui ele criou para a gente mais um box 800 por 800 mas se eu quiser que esse box venha aqui do lado a gente vai prender um pouquinho mais para frente que é o float que ele faz com que o arquivo flutue ou seja ele venha para cá mas para não ficar muito extensa a aula a gente vai parar por aqui então muito importante você lembrar o que a gente aprendeu hoje que é o Merging e o Padding que é muito importante no Dreamweaver abaixo vou deixar na descrição do vídeo comente embaixo também quem está acompanhando o curso para mim saber quem são as pessoas que estão acompanhando todo o curso e se você caiu aqui nesse vídeo e não assistiu as aulas anteriores eu vou deixar na descrição o curso completo assista que você vai aprender a parte básica do HTML e essa parte do CSS e logo a gente vai começar um projeto a gente vai começar um site do zero assim que eu passar algumas coisas importantes sobre o CSS eu acredito que daqui umas duas aulas a gente vai começar um projeto novo um projeto do zero vocês vão aprender a criar um site do início ao fim e eu vou tentar finalizar o curso porque eu sei que tem muito curso por aí que você começa a fazer o projeto e de repente para na metade né a pessoa que está criando o vídeo parou de criar e você ficou com o projeto na metade e não sabe como finalizar então eu vou tentar né e do início ao fim aí para vocês pegarem bem o jeito de como trabalhar com HTML CSS outra coisa a gente tem também o curso de Photoshop curso de Corel até o momento pode ser que quando estiver vendo esse vídeo já tenha mais cursos então acompanhe os outros cursos também dá uma olhadinha no nosso canal que tem bastante coisa bacana dá um joinha no nosso vídeo se inscreva no canal fica de olho nos próximos vídeos qualquer dúvida deixa nos comentários beleza então a gente vai ficando por aqui e valeu